Por favor, não vá embora Fique aqui, meu bem Se demora, me dê um abraço forte Não me solte nunca mais Tenho tanto pra falar Nem sei por onde começar Vou colocar no fogo a água Espera que já vou voltar Vamos sentar no sofá Tomar um café e conversar A tarde inteira é curta Demais pra nós dois Vem cá, me acalma Tá aqui o violão A sua voz é o melhor remédio Pra curar meu coração Por favor, não vá embora Você acabou de chegar Esqueça um pouco o mundo lá fora Ele pode esperar Tenho aqui de confessar É tão bom estar ao seu lado O café já tá na mesa E o meu coração disparado Vamos sentar no sofá Tomar um café e conversar A tarde inteira é curta Demais pra nós dois Vem cá, me acalma A alma, tá aqui o violão A alma, tá aqui o violão A alma, tá aqui o violão A sua voz é o melhor remédio Pra curar Vamos sentar no sofá Tomar um café e conversar A tarde inteira é curta Demais pra nós dois Vem cá, me acalma Vem cá, me acalma A alma, tá aqui o violão Em seu olhar há um sorriso Em sua voz uma canção Em sua voz uma canção Para a família, os rea bons rumors É mais minha voz É l like, me acalma A alma, tá aqui o outro